Alô pessoal, sejam bem-vindos, Cleiton Rocha do canal Cleiton na BR, trazendo um assunto aqui agora, um pouco fora aqui do nosso canal, a gente fala aqui de viagem, não deixa de ser aqui a questão aqui de viagem para o Nordeste, a gente tá acompanhando aqui algumas imagens aqui da Defesa Civil através da cobertura sensacional aí do canal Força Natural do Elias Santos, grande Elias, que mostrou aí, a gente vem acompanhando a questão aí da mina da Braskem lá, né, da mina 18, em que havia aquela extração lá de sal gemo, embaixo lá do bairro do Mutange, e a gente vem acompanhando aí a eminência do desabamento da mina, e hoje aconteceu, e o Elias fez uma cobertura para a gente sensacional, vou colocar só um pedacinho aqui e aproveitar para poder reiterar para vocês a respeito aqui do que está acontecendo sobre as especulações que estão falando aí, a Maceió acabou e tal, a gente não é bem assim não, tá? Fala meus amigos, aqui é Elias Santos do canal Força Natural, tô produzindo esse conteúdo aqui para enviar para um amigo nosso aí, também ficar informado, e informar aos seus inscritos, que é o Cleiton na BR, tá? Esse vídeo vai exclusivamente para o Cleiton na BR, para que ele possa contribuir aí, compartilhar com os inscritos deles, a respeito do afundamento de uma mina chamada Mina 18, aqui no bairro do Mutange, em Maceió. Nós do Força Natural, nós fazemos vídeos aqui em Maceió, e por isso a gente está fazendo essa cobertura, e a pedido do nosso amigo Cleiton, nós estamos aí para passar para vocês o que ocorreu hoje à tarde, tá certo? Então, vou deixar as imagens aí, o Cleiton vai estar passando as imagens do ocorrido aqui à tarde, né? A gente já estava em alerta já há alguns dias, né? Com essa movimentação aí de afunda ou não afunda, e hoje finalmente houve um rompimento aí, né? Do teto da mina, né? Que ocorreu dentro da lagoa, né? Um vão aí aproximadamente de 60 metros, né? Abriu e houve esse rompimento. As imagens falam por tudo aí, o Cleiton vai estar passando as imagens aí para vocês. Espero que tenham contribuído aí com os seus inscritos, Cleiton. E até o próximo conteúdo, um grande abraço, apesar de tudo. Um bom domingo para todos. Vamos ver as imagens aqui, né? Aqui com o áudio, ouvindo o áudio aqui do Elias. Imagem da Defesa Civil. Vou colocar o link para o canal do Elias aqui no título. E vou deixar o link também desse vídeo, lá na descrição desse vídeo completo. Não deixe de acompanhar, que a cobertura lá está sensacional. Já vai logo deixando seu like, deixe seu comentário, aperta o joinha para a gente aí para fortalecer. E compartilha esse vídeo, vamos lá. Você vê que há um... Eu acho que é um abalo aí que... Olha aí. A estrutura onde a câmera está apoiada, ela começa a tremer um pouco. Olha aí, tá vendo aí, gente? Não é? Antes mesmo da... De aparecer ali... Bolhas... Os pássaros ali começam a voar. Vocês vejam que eles ficam, ó... Começa a balançar, olha lá. Começa a... Olha como é que está formando as bolhas lá, viu? Lá, gente. Sai ali o... Provavelmente... Gente, que impressionante, gente. Olha só. A mina se abriu por baixo, a água está descendo, está saindo as bolhas. Gente, o que deve estar subindo de rejeito ali. Pessoal, só para esclarecer que isso aí está acontecendo na área restrita em Maceió. Esse bairro já foi totalmente ocupado. Então, se você estiver fazendo a sua viagem em Maceió, seja viagem de carro para o Nordeste aí, ir para Maceió, ou então seja para qualquer outro lugar aí da cidade, não se preocupe. Isso aí está acontecendo na área restrita. Está totalmente isolado, tá? Então, a questão do turismo está rolando normalmente. Se você tem viagem marcada para lá, não precisa desmarcar. A gente está vendo muita gente aí cancelando pacotes, gente mudando o destino. Não tem essa preocupação. A área foi totalmente isolada, certo? Não tem moradores aí, não tem registros aí de danos físicos a ninguém, tá? A gente está mostrando aí para vocês o momento exato aí do rompimento da mina da Braskem, lá no bairro do Mutange, em Maceió. A mina 18, afundamento da mina 18. Imagens aí da cobertura do canal Força Natural Maceió, do grande Elias Santos. Olha só que impressionante, gente. Vocês já observam que os pássaros começaram a voar antes de começar. Já vai logo apertando seu like aí. Deixe seu comentário para a gente. Compartilhe esse vídeo, hein? Olha aí, pessoal. Aí, agora a imagem mais aberta que o Elias vai colocar para a gente aí, ó. Gente, a cobertura que ele fez está sensacional, viu? Ele está colocando... Hoje ele colocou dois vídeos falando aí sobre o assunto. Cobertura praticamente em tempo real. Deixar os nossos parabéns aqui para o Elias. Então é isso, pessoal. Vai rolar mais esse vídeo aqui. Se você tem alguma viagem marcada, não se preocupe, gente. Isso aí foi totalmente isolado. Tem vídeo lá que o Elias fez, inclusive, quando ele estava passando lá pela região que está isolada. Para poder mostrar. Está tudo feito ali por tapume, barreiras físicas para os carros não passarem, trânsito interrompido. Então, se você está indo fazer sua viagem de carro para o Nordeste, está indo para Maceió, certo? Não se preocupe com essa questão do afundamento que está acontecendo em uma área isolada. As famílias, na medida do possível, os moradores estão recebendo a devida assistência. Mas essa parte aí, a parte lá mesmo das praias. Inclusive, o Elias até gravou um vídeo mostrando lá da praia em direção ao... Mostrando o local para você ver a distância. Gente, olha lá. Que impressionante, gente. Que imagens impressionantes. Isso aqui, o nosso parabéns ao Elias aí. Parabéns, Elias. Olha lá, olha lá. A hora que a mina abriu, gente. Olha só. A mesma coisa de você abrir um... Como de tirar a tampa de um ralo. A água começa a descer. Olha lá. Subindo aquelas bolhas ali, ó. Impressionante, impressionante, gente. Meu Deus do céu. Imagens aí do afundamento da mina do Mutange. Da mina lá em Maceió. Da mina 18 da Braskem. Lá em Maceió. Bairro do Mutange. Lembrando que essa área está totalmente isolada. E o turismo na cidade continua intacto. Pessoal, aqui foi um vídeo rapidinho. Só para poder trazer para vocês essa informação aqui. O link para vocês assistirem aí o vídeo completo. E a cobertura do Elias está aqui, ó. Arroba, canal Força Natural. Aqui no título. E também, eu vou colocar o link desse vídeo lá na descrição. Não se esqueçam depois de acompanhar. Continue acompanhando depois os nossos vídeos aqui. Que a gente fala de estradas, viagens de carro. Condições de rodovia. A gente fez esse vídeo aqui. Essa cobertura especial. Esse vídeo extra aqui. Só para poder trazer essa informação. E lembrar você que se você está com viagem marcada para Maceió. Não deixe de ir, pessoal. O turismo lá. A questão do turismo está funcionando normalmente. Tem esse drama aí que já vinha se arrastando. Não foi de agora. Já foi há muito tempo, tá? Só que o risco de colapso aumentou nos últimos dias, né? E esse isolamento aí já tinha sido feito. Muitas pessoas já tinham... O local já estava praticamente meio que local fantasma. Muitas famílias foram removidas. Já estavam tomando algumas providências. E esse dia que teve esse agravamento aí do colapso da mina que acabou acontecendo hoje. Está vendo, pessoal? Então está aí. Então está aí, pessoal. A gente vai acompanhando aí imagens aí da defesa civil. Olha só. Mostrando o local do desabamento. Olha só, minha gente. Como é que ficou, né? Como vocês podem observar aí. Graças a Deus. Nenhum dano físico a nenhum morador, tá? A área estava desocupada. Quero fazer aqui um agradecimento especial aí ao Elias Santos do canal Força Natural. Lu, Elias. Obrigado, meu nobre. Que gravou aí esse clipezinho pra gente falando aí no início, né? Olha só, gente. Então estão mostrando aí. Meu Deus do céu. Gente. Essa mina já havia colapsado, né? E já estava na iminência desse desabamento há alguns dias. Estou deixando o link pra vocês, pessoal, do canal do Elias. Pra que vocês possam acompanhar. Porque ele fez uma cobertura sensacional lá. Ele é morador lá de Maceió. Fez uma cobertura sensacional. Mostrando aí a realidade. Mostrando como está a situação. Assim, pessoal. Maceió, ela está funcionando normalmente. Isso aí é uma área restrita. Que já foi totalmente desocupada. Somente a área da mina. A mina não ocupa Maceió inteira. Então está havendo um oba-oba aí. Muita mídia em cima. E tal. Infelizmente, algumas pessoas fazendo sensacionalismo. O que acabou prejudicando, inclusive, a economia do turismo na cidade de Maceió. Maceió está lá de braços abertos esperando vocês. Essa aí foi uma situação pontual. Que vai ser, como se diz, as responsabilidades serão apuradas. As punições nós esperamos sejam aplicadas. Mas o restante da economia da cidade continua normalmente. Então, se você está com viagem marcada, não deixe de fazer sua viagem. E também não deixe de acompanhar o canal do Elias. Estou colocando aqui o link. Arroba Força Natural Maceió. Grande abraço, Elias. Canal Cleiton na BR. O canal do Motorescínio. Vai viajar de carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.